Oferecimento Gorila, pendrive do Corinthians 2GB, por apenas 6 vezes de R$ 12,47. Boa noite pessoal, começando mais um Bolo em Jogo. Hoje é dia 3 de agosto e tivemos vários clássicos pelo Brasil. Mudança na liderança, o Fluminense assumiu, está um ponto na frente do Corinthians. E aqui em São Paulo, o grande clássico, o Corinthians e Palmeiras. Também tivemos semana passada a primeira partida da final da Copa do Brasil, onde o Santos bateu vitória por 2x0. E também o primeiro jogo da semifinal Libertadores, onde o Inter venceu o São Paulo por 1x0. E quinta-feira disputa a vaga na final contra o Chivas ou a Universidade do Chile, que jogam hoje lá no Chile. Bom, vamos começar pela final da Copa do Brasil. E já vou falar aqui o Marcelo com a gente. Vai falar o que ele achou do jogo. Você assistiu o jogo, né? Porque foi no mesmo horário da partida do São Paulo com o Internacional. E aí, Marcelo, beleza? Tranquilo. Assistiu aos dois jogos, por incrível que possa parecer. Polivalente. Estava com duas telas. E achei que o Santos perdeu a oportunidade de matar o jogo. A verdade foi essa. Não culpo o Neymar pela cavadinha. Eu acho que é um recurso. É válido. Foi mal executada. Não, poderia ter batido de outra forma. Mas eu acho que muito mais mérito para o goleiro Li do Vitória, que percebe-se pela defesa que ele fez. Que ele estudou as últimas batidas do Neymar, do que propriamente um erro do Neymar. Bom aquele goleiro Li, né? O reserva do Viafra. O confronto está aberto. Eu acho que não tem nada decidido. E o meu favorito para o título da Copa do Brasil é o Vitória. Mas o que você coloca de favoritismo? O fator campo, a preparação que o Vitória está tendo. O Vitória também fez uma partida no sábado bem fraquinha contra o Botafogo, mesmo jogando com todos os titulares. Perdeu de 3 a 1 lá no Barradão. E o que eu coloco é que o Santos também está preocupado com o gramado, que não é horrível, né? Para falar a verdade. Ainda hoje vinha chovendo na Bahia. A tendência é de que amanhã, quarta-feira, data do jogo, também chova. Vai ser um gramado pesado. O time do Santos é um time mais leve. Tem o fator da torcida que vai empurrar o Vitória até o último minuto. Os jogadores sabem que dificilmente eles vão ter outra oportunidade de decidir um título de tamanha grandeza. Sim. E, enquanto isso, o time do Santos continua brincando. Os meninos da Vila, com essa polêmica agora na internet, pela Tweet Can. É, Tweet Can. Eu nem sabia que existia isso. Eles fizeram uma... Ficaram na concentração lá em Prudente, brincando pela Tweet Can. E o que acontece é o seguinte, é uma prova de que o planejamento que se diz que existe no futebol é um planejamento mentiroso. Sim. Não existe preparação nenhuma desses jogadores para receberem as fortunas que recebem mensalmente. Não tem preparo nenhum. Não existe até uma retidão de caráter por parte dos jogadores. E, quando você faz um contrato com o jogador, boa parte dos rendimentos que ele recebe é por meio de direito de imagem. Sim. E qual a imagem que passa uma palhaçada daquela que, de certa forma, o jogador faz questão de humilhar aqueles mais humildes. que, no fundo, é quem paga, de certa forma, são os responsáveis por pagar o salário desse mesmo jogador. É, disseram que foi tudo brincadeira. E ele falou que o Felipe é mão de alface. Realmente é uma porcaria de goleiro. Está mostrando, né? Tanto que perdeu a vaga para o Rafael, né? E o Rafael fez uma belíssima partida contra o Grêmio Prudente. Pegou um pênalti. Segurou, porque senão o Santos ia perder aquele jogo. Bom, amanhã, o que você acha que pode acontecer, Marcela? Amanhã é 4x1 vitória. No sofrimento, começa o Santos abrindo o placar e depois vão buscar? Não, não. 2x0 vitória, o Santos faz e o Vitória guarda mais 2. O gramado realmente vai pesar para o Santos? Se chover, vai. Eu estou confiando na chuva. Aí esquece. O Santos não é muito forte em bola parada, né? O negócio deles é mesmo bola no chão, velocidade no ataque. Então é bem capaz. Eu não sei, eu acho que está bem aberto, muito mais aberto até que o jogo da Libertadores do Inter e do São Paulo, que acontece na quinta-feira. Eu assisti mais esse jogo, o Inter e São Paulo. E achei que o São Paulo abdicou de jogar, mas o Inter também foi um pouco incompetente para finalizar o jogo. Para o São Paulo, saiu de graça o resultado. O Inter podia ter feito 2x3x0 com facilidade no primeiro tempo. O São Paulo se segura muito bem, a defesa estava muito bem postada. Pelo jeito que o Inter ainda não vai jogar, né? Não tem condições de jogo, mas o Rafael Sobres já está em melhores condições para poder entrar. Não sei se vai entrar, mas no Morumbi é diferente, vai ser diferente, mas até a postura dos times vão ser diferentes aqui no Morumbi. E eu acho que é um tipo de... É bem parecido com o Beira-Rio, então continua aberto, né? Inter e São Paulo continuam com o jogo totalmente aberto. 1x0 para o São Paulo aqui, a gente vai para os pênaltis. 2x1 da Inter, 3x2 da Inter. Qualquer um gol de diferença, tirando o 0x0 da Inter. São Paulo precisa ganhar de 2x0. São Paulo bateu o Ceará no fim de semana por 2x1. Não, 3x1 da São Paulo. 3x2 eu falei. Ah, 3x2 sim. 3x2 da São Paulo. Qualquer diferença de 2 gols, dá São Paulo. Mas qualquer diferença de 1 gol, tendo o Inter marcado 1, dá a Inter. Então o Inter chega com aquela vantagem de poder perder de 1 gol, que não seja 1x0, senão vai para os pênaltis. Eu vou falar, a minha impressão é que vai ser um jogo muito difícil do Inter não marcar um gol. Até pelo São Paulo precisar do resultado e até estar cogitando entrar com 3 atacantes. 3 atacantes, vai entrar o Ricardo Oliveira... Ricardo Oliveira, Fernandão e Fernandinho. E o da Goberto? Pelo menos foi o que treinou na data de hoje de manhã. No fim de semana, esses dois times, o São Paulo bateu o Ceará em casa, 2x1. E o Inter empatou no Grenal, um dos clássicos da rodada. Que foram dois jogos mornos. Até que o São Paulo também até sofreu no finalzinho para fechar a vitória. Bom do jogo foi o Ricardo Oliveira que fez uma bela partida, jogou 70 minutos. Isso para um jogador que estava meio que parado até que foi bom. Mas também não foi aquela credencial para deixar o São Paulo tranquilo. Que fez cobrança antes do jogo e durante o jogo. Dizendo que libertadores é obrigação. Está parecendo a torcida do Corinthians, né? E o São Paulo com pressão de torcida já não funciona muito bem. Então eu não acho que foi uma coisa muito bem postada a torcida. O clima no Morumbi não está legal. O diretor de São Paulo está tentando fritar o Ricardo Gomes. Não é de hoje. É o mesmo diretor que já fritou o Maurício Ramalho. É o Leco. Tudo isso para trazer o Dunga? É, alguém plantou o nome do Dunga. Eu acredito que a diretoria de São Paulo seja um pouco mais competente do que trazer o Dunga. Sinceramente. Sim, mas por que cogitaram o nome então? Isso que é duro, né? O povo está de brincadeira. Deixa eu só ler aqui umas mensagens que chegaram. A gente... O Oliver de São Paulo. O que vocês acharam do que aconteceu com os jogadores do Santos na TweetCAN? Bom, isso reflete o espírito do time. Que é o quê? É farra, é brincadeira. Não está levando a sério. Por isso sofreu para ganhar o Campeonato Paulista. Se não fosse por alguns detalhes, até de arbitragem, teria perdido o título na segunda partida. Na qual perdeu para o Santander por 3x2. E agora de novo, contra o Vitória, primeira partida em casa 2x0. Poderia ter saído pelo menos com uns 3x0, 4x0, porque o Vitória não conseguiu jogar. Só que o Santos tem um retrospecto na Copa do Brasil que não é muito interessante. Das últimas partidas que ele fez fora de casa, ele perdeu todas. Então vamos ver. Inclusive para o Guarani, na qual ele goleou na Vila. Atlético Mineiro. E a semifinal foi contra quem? Putz, fugiu agora, porque foi a semifinal. Atlético Mineiro, não foi? Não, Atlético Mineiro foi as quartas. Fluminense? Fluminense também não. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Então acho que isso... Falta pulso, acho que, no Santos. Não sei se você concorda comigo, Marcelo. Para mim a grande preocupação do time de Santos foi o seguinte. A diretoria, no momento que tinha que brecar a molecagem dos moleques, não o fez. E agora perdeu a mão. O treinador não tem mais comando do grupo. Sim. Isso acho que já ficou claro. Até pela postura do Dorival, após esse último acontecimento, Nato Itcan, que ele falou que seriam providências tomadas internamente, já mostra que ele não está com muito poder de tomar algum tipo de decisão mais enérgica. Lembrei, foi contra o Grêmio a semifinal. Exatamente. Que perdeu por 4 a 2 lá. E foi um aperto, mais ou menos. Foi, foi um aperto. Agora, a questão referente a dar uma segurada no ímpeto e até nas brincadeiras exageradas dos ministros, que todo mundo fica passando a mão na cabeça, alegando que são jovens, que são isso, que são aquilo. Eu acho que não tem essa questão de ser jovem. A partir do momento que o cara, com 18 anos, ele tem capacidade para votar, ele tem capacidade de responder para um crime que ele tenha cometido. Ele tem que tomar a postura de um homem e, principalmente, de um ídolo, que pouco sabe ter essa conduta, vamos dizer, mais afinada, mais acertada. Não, com certeza. Eu acho que a partir do momento que eles têm contrato assinado, já têm muito dinheiro envolvido, têm muitas responsabilidades para ficar numa brincadeira dessa. E refletiu em todo o grupo. Já começou lá, o primeiro caso foi a baladinha, Madson, André, Ganso e Neymar. Depois veio a briga do Robinho com o Wesley, que depois eu fiquei sabendo que um quase enfiou o taco no carro do outro. O Wesley ameaçou dar uma tacada no carro do Robinho, depois que o Robinho quebrou o celular dele na concentração. E agora, essa situação lá, duas envolvendo o Madson, mas também envolvendo os trombadias da vila. Então, a molecada que veio da base, que são, digamos, o futuro do Santos, que não está se apresentando muito promissor, porque vai todo mundo acabar indo embora. A Rebeca de Minas Gerais, a escalação de mano faz sentido para uma seleção como a do Brasil. Tem aqui no Globo Esporte uma ideia de escalação que ele coloca, que o mano já colocou que ele gosta de jogar no 4, 2, 3, 1, né? Então, jogou com uma linha de quatro zagueiros, dois volantes, um meia, na verdade são três meias, né? Só que os dois meias da ponta avançando para o ataque, então viram 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, em que esse meio ataque seria Robinho, Ganso e Neymar, Robinho pela esquerda, Neymar na direita e o Ganso pelo meio e o Pato na frente. O que você acha? Ah, desculpe, só lembrando, hoje, para quem quiser acompanhar no Jô Soares, tem a entrevista do Mano Menezes... Não é hoje? Não, foi ontem, assisti, inclusive. Eu li que foi, eu li que seria hoje, li na Folha ainda. Entendeu? Agora, só se vai ter continuação, mas ontem já passou a entrevista do Mano. Agora, a escalação eu acho que está coerente. Tirando alguns nomes aí que é meio que tirado da cartola, que é o caso do Jefferson, do goleiro do Botafogo, que, sinceramente, não acho que vai ser de grande valia para a seleção brasileira, não vai acrescentar grandes coisas, e do Juscelê, que eu acho que ainda não mostrou nada para ser convocado para uma seleção brasileira. É um bom jogador, é promissor, mas não é jogador para a seleção brasileira. É um bom jogador para você compor o elenco num time brasileiro. Agora, a seleção eu acho que é um pouco a mais. É, é aquele negócio, períodos de experiência são vários, eu acho que foi isso que o Mano se apoiou. Vamos ver aqui outra pergunta. O Pedro César, vocês acreditam que o Inter leva o jogo contra o São Paulo e ainda leva o título? Olha, o título eu acho que é uma questão bem complicada, porque tanto o Chivas como a Universidade do Chile são times bem complicados de você enfrentar. é aquele tipo de filme, é time chato, não é um time que joga simples, que tem um esquema definido de como jogar. Eles jogam de acordo com o jogo. Então, você acha que qualquer um que passe para a final vai ser paro duro, independente de Universidade do Chile ou Chivas? vai enfrentar dificuldades, mas acredito, até pelo clima que o São Paulo está, pelo que o São Paulo jogou no primeiro jogo, que o Inter é franco favorito. Eu diria que a chance do Inter passar é de 70%. Hoje, se eu não me engano, é hoje, deixa eu só confirmar aqui se é hoje o jogo, eu acho que é hoje, o jogo da... É, o outro foi terça-feira passada. É, que mudaram, acabaram mudando as datas por causa da televisão, porque o São Paulo e o Inter jogaram amanhã, de qualquer jeito. Eu acho que joga hoje no Chile, o primeiro jogo foi 1x1, tá aqui, o primeiro jogo foi 1x1, a volta dia 3x8 hoje. O primeiro jogo foi 1x1, o Chivas não conseguiu abrir, distanciar no placar, né, como fez os outros... Não, saiu perdendo, inclusive. O Chivas saiu perdendo. Como nas outras partidas que ele ganhou de 3x0, né, no jogo de ida, é realmente, é um jogo aberto, vai jogar lá no campo nacional do Chile, se eu não me engano, é um campo pequeno, né? É, bem aguerrido, bem apertado. É o mesmo campo que jogou contra o Flamengo, né? Exato. Então, ali é complicado. E aí, na quinta-feira, São Paulo Internacional no Morumbi, que também vai ser um belíssimo jogo. Com transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. Todo o Brasil, não sei não, né? Todo o Brasil. É. O Maurício Granado. Qual a veracidade de o Luxemburgo assumir o São Paulo após os Libertadores? Eu já ouvi esse papo. É. Eu acho muito difícil, por tudo que a diretoria de São Paulo já pregou, que o Luxemburgo era um treinador muito caro no custo-benefício e que o Wanderlei não abre mão da sua comissão técnica. Agora, eu já ouvi também que o Wanderlei teria aberto mão da comissão, que levaria apenas e tão somente o Antônio Melo como preparador físico. Só o Antônio Melo. Só o Antônio Melo. É, porque no caso da seleção, do São Paulo, não adianta querer o Luxemburgo levar todo mundo, né? O São Paulo trabalha com comissão técnica fixa. Não adianta. Agora, o Luxemburgo assumindo o São Paulo depois da Libertadores pode ser o segundo renascimento na carreira do Wanderlei. É verdade. Porque ele renasceu no Corinthians após a CPI e eu acho que ele assumindo o São Paulo realmente ele vai ter grandes chances de unir aquele que dizem, muitos dizem e defendem, o melhor treinador do Brasil com a melhor estrutura do Brasil em termos de diretoria, em termos de preparação de um elenco. É, se bem que hoje ele está na melhor estrutura, né? Que é a do Galo. Não, não, sim, melhor estrutura física, mas estou falando melhor diretoria. Se você somar tudo, o time de São Paulo tem sido muito competente. Sim. Desde a época do Tele Santana para cá, se você pegar, ninguém conquistou nem metade do que o São Paulo conquistou. Ah, aqui uma matéria interessante. Ciente das críticas, Mano diz que chamou o Jucilei para suprir saída de Sandro. Não sei, né? Cada um justifica com aquilo que tem. Mas eu gosto do Mano... Não, ele coloca que ele está acreditando, então quer dizer que ele vai ter que dispensar o Sandro por causa da Libertadores. Sim. Agora, eu acredito que o Mano Menezes vai fazer um bom trabalho. Não sei se vão deixar ele trabalhar. Tem esse problema. A frase do Lula, então, cabe aqui, deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Ele não tem tanta bagagem para suportar uma pressão em caso de resultados adversos numa seleção brasileira. Mas eu gosto do estilo dele, gosto da forma com que ele monta os times. Aquele Corinthians que ele montou no Paulista do ano passado. Campeão Paulista e campeão da Copa do Brasil. Eu achei, nos últimos cinco anos, o melhor time que eu vi jogar foi aquele. Até mais que o São Paulo da Libertadores e o Inter da Libertadores. Mas o time do Corinthians tinha mais consistência. Basta ver que foi campeão Paulista invicto. Foi. 20. Paulista são 19 mais 24 partidas. Sim. 23 partidas invicto. Invencibilidade não é, isso não é para qualquer um. Não, na verdade, no ano ele foi perder invencibilidade contra o Atlético Paranaense, um jogo depois da final do Paulista. Que até esse time do Santos, que encantou no primeiro semestre, a gente tem que reconhecer isso, não era um time que passava tanta segurança como esse do Corinthians, do Paulista do ano passado. Aqui é uma frase dele. Eu convoquei o Sandro e o Hernanes. Um dos dois vai para a final. Se for o Hernanes, não tem problema pela convocação. Se for o Sandro, não tem outro que faça a função do primeiro homem. Por isso, o Juscelê foi convocado. Ele fica como opção. É ponto de vista. Ele vai acertar, porque também numa dessa não se sabe quem vai virar, quem não vai virar. Sim, mas eu acho que nessa primeira... Imagina se o Juscelê entra e come a bola. Eu acho que nessa primeira convocação dele, a forma que ele colocou, que ele criou, de escalar, de montar esse time, que eu acredito que ele queira um time mais rápido, jogando mais na base do toque de bola, do que precisando de um contra-ataque, ou fisicamente, eu acho que está correta a escalação. Não tem muito o que você mexer disso aí no momento, não. Pelos nomes que ele chamou, aqui, última convocação, vai acabar sendo... O jogo acontece terça-feira que vem, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Ele vai acabar jogando com o Vitor, Daniel Alves, na defesa já com o Thiago Silva. Agora fica a dúvida, ele vai entrar com o Hever ou com o Davi Luiz, ou com o Henrique? Eu acho com o Davi Luiz por uma questão de momento. O Henrique não vem jogando. E o Hever também não está jogando, né? O Hever também chegou agora. Está no embrolho do Grêmio para o Atlético Mineiro. Então, Thiago Luiz e Davi Silva... Não, não é do Grêmio. Do Grêmio ele foi vendido para fora e o Atlético Mineiro foi buscar de volta. Ele não estava no Grêmio? Estava no ano passado. Ele já foi vendido e já estava voltando. Desculpe. No meio de campo... Aí, no meio de campo, a briga é boa, porque eu acredito que ele gostaria de jogar. Ele vai acabar jogando independente de quem caia fora. Sandro, Lucas e Ganso, Neymar e Robinho e Pato. Concorda? Pode ser. Ou o Diego Tardelli. Não sei se o Pato ou o Diego Tardelli. Que eu coloco os dois em meio que igualdade de condição. É que eu acho que... Pelo momento. Eu acho que o Pato mais consistente. É um jogador que eu gosto muito. Eu acho que foi uma das grandes ausências na Copa do Mundo. E aí tem outras opções bem interessantes, até com relação ao Carlos Eduardo e o próprio Ederson, que a gente pouco viu jogar aqui. Também tem o Ramírez. O Ramírez, na minha opinião, desse meio campo aí, para mim, o único titular absoluto é o Ramírez. Mas nesse... Ele jogaria com... Do trio de volantes, vamos dizer assim, seria ele? Você não colocaria nem o Ganso também? Porque daí ele e o Ganso jogam na mesma posição. Eu escolheria Sandro e Ramírez. Sandro, Ramírez e Ganso? Sandro, Ramírez e Ganso. Interessante. Você acha que ele pode surpreender alguma posição? Talvez o Davi Luiz só... Ele deve entrar com o Marcelo na lateral esquerda, porque vem jogando bem no Real Madrid. Acredito que ele vai atestar esse Ederson. Mais o Marcelo do que o André Santos? Eu acho que ele é capaz de entrar com o André Santos, viu? Não, mas o Marcelo está jogando demais, né? O André Santos a gente não sabe como está. Bom, a última vez que eu vi alguma coisa dele lá no Turquia, ele estava marcando gol. Jogando igualzinho que está jogando no Corinthians. Avançando pela esquerda que nem um louco e bola na rede. E e-mails? Temos e-mails? E-mails parou de chegar. Não sei se deu pau o que aconteceu. Não chegou. Bom, vamos para os clássicos, Marcelo. O primeiro clássico que você assistiu, acredito que tenha sido... Vamos começar pelo Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Gol do Ayrton Paulinho de Fardari. Um golaço. Assistiu? Um belo gol. Assistiu o compacto. Os melhores momentos. O tradicional VT. Não, assistiu o VT. O Atlético dominou a partida, mas não foi eficiente. O Santos acabou... O Cruzeiro acabou marcando o gol logo no primeiro tempo, né? E meio que jogou fechando. O Atlético no papel tem um belo time. Um belo time. Mas não consegue decolar. O Atlético que perdeu o Júnior, que foi embora para o Goiás. É, mas também não estava sendo utilizado, né? Foi justa a vitória ou o empate ali seria mais justo? Não. Acho que pelo jogo que o Atlético se propôs a fazer, ele merecia um resultado melhor. Mas a forma com que o Cruzeiro jogou foi para fazer esse resultado. Entendi. Então foi mais a forma que o Cuca colocou o time para jogar acabou barrando a filosofia do profissional. O Cuca foi muito elogiado pelos jogadores após a partida. Sim, por todos. Por todos os jogadores, elogiaram a forma dele trabalhar. Alguns até chegaram a deixar no ar que seria uma forma de trabalhar muito melhor que a do técnico anterior. Sim. Que o Adilson, que é comparado ao professor Pardal, ele gosta de inventar. Entendeu? Fizeram até uma matéria com o desenho do professor Pardal, não sei se você viu. Não. O desenho da Disney, sensacional a matéria do Tiago Leif. É, que ele inventou, né? Não, mas quando é bom eu falo, né? O outro clássico é Flamengo e Vasco no Maracanã. Acabou um a um, né? Não. Um a um acabou empatado. Deixa eu ver aqui os resultados que eu esqueci. O jogo do Flamengo, eu acho que o que vale ressaltar foi a forma com que jogou o goleiro do Vasco. Jogou demais. Sim. Fechou o gol e é muito bom goleiro. Fernando Praça, é isso? Fernando Praça. É muito bom goleiro. Um goleiro seguro, fazia tempo que o Vasco não tinha. Acho que desde Carlos Germano que o Vasco não tinha um goleiro que pudesse, que passasse tanta confiança. 0 a 0 o Vasco. É, foi 0 a 0, não teve gol. E o outro clássico, grande clássico, e o Grenal? O Grenal 0 a 0. Foi duro, hein? Foi pancadaria aquele jogo aí. Quem saiu perdendo com relação ao Grenal foi o Grêmio, porque o Inter entrou com um time misto, mais para a reserva do que misto. Sim. E vamos dizer, se você for olhar aqui, o Inter arriscou colocando um time misto e conseguiu sair com um ponto do jogo, acho que foi mais legal para o Inter do que para o Grêmio. Mas o resultado está dentro dos padrões. Fora um gol que o Borges perdeu, que era, sim, um gol imperdível. E virou um imprestável, né? Vacilou, não fez o gol. Palmeiras e Coins, Marcelo. Palmeiras e Coins, acho que, assim, para você dar um destaque do jogo, a péssima arbitragem do Paulo César de Oliveira. Para começar. Estava triste. Errou para os dois lados, errou da mesma forma, o do Corinthians estava impedido, o do Palmeiras muitos dizem que estava, muitos dizem que não estava, teve pênalti para os dois lados que não foi marcado, o Chicão, ele deixou de expulsar, porque quando ele viu que o Chicão tinha o cartão amarelo, ele já diminuiu o, vamos dizer, a vontade que ele ia para cima do jogador, ele ia dar o segundo amarelo. Quando ele viu que era o Chicão, ele parou. E o presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso, já tinha pedido o veto do Paulo César de Oliveira, porque se você pegar estatisticamente, é horrível a estatística do Paulo César com jogos do Palmeiras. Ah, veto, e papinho de São Paulo, viu? O Faer tem razão, é a bambinização do futebol. Se não me engano, ele apitou 22 jogos do Palmeiras, expulsou 16 jogadores do Palmeiras e deu 11 pênaltis contra o Palmeiras. E, para a diretoria palmeirense, eles entendem que o Paulo César de Oliveira apita contra o Palmeiras. E o Kleber, até ontem, em uma entrevista brilhante, participação dele brilhante no Arena Sport TV, meio que deixou isso no ar, falando que, depois do intervalo, ele foi falar com o Paulo César, que o Paulo César falou, não, mas com a TV fica fácil, ele falou, é, só que você só errou contra a gente. Errou para os dois lados no domingo. E errou feio para os dois lados. Da mesma forma que o Palmeiras pode reclamar da expulsão do Chicão, a gente teve dois pênaltis do Armeiro, que ele meteu a mão. O gol impedido do Coenzo estava impedido, assim como o do Edinho também estava impedido. Não adianta vir com recurso eletrônico, porque o recurso eletrônico é burro também, em certas horas. A faixa, a sombra, né, que a Globo tentou fazer, coloca a bola como se ela estivesse no chão, só que você tem que imaginar, tem todo o negócio que mostra. Estava pouca coisa, realmente estava pouca coisa. Esse foi um lance dificílimo. É besteira, é besteira, gol é gol, o que vale é o gol. Os dois gols, estando ou não impedidos, eram lances dificílimos. Sim. Estando ou não. Gol é gol, sabe? Não sendo coisas ridículas, como, lembrando, né, aquela bola da Inglaterra contra a Alemanha, que é visível, realmente entrou e acabou, ontem eram lances, domingos são lances dificílimos. Tanto que a primeira impressão que eu tive no gol do Jorge Henrique é que ele estava impedido. Por quê? Pela ultrapassagem que ele faz no jogador do Palmeiras, ele só podia ficar impedido daquela forma. Só que está bom. A velocidade do ataque do Corinthians, jamais um bandeirinha ia alcançar eles na corrida. O que eu gostei do jogo foi o seguinte, a dedicação das duas equipes. Sim. Foi um jogo até certo ponto nervoso. Eu, em determinados momentos do jogo, eu não acreditava que terminassem os 11 jogadores dos dois lados. E não era para ter terminado se não fosse a condescendência do árbitro. Sim. Que ia acabar, no fundo, expulsando um e compensando o outro lado. Exatamente. E também, de certa forma, gostei da forma que o Palmeiras jogou, principalmente após o primeiro gol do Corinthians, onde o Márcio Araújo deixou de fazer a função pela direita e foi jogar na esquerda, anulando as ações do Alessandro. E já estou sentindo esse time com a cara do Filipão. Naida está longe, hein? Não, já está com a cara do Filipão e ele já está preparando a equipe pela forma de jogar para enxertar dentro desse time o Valdívia daqui 10, 15 dias por uma questão de preparação física. Se o dinheiro bater na conta? Tem que bater na conta dos árbitros, senão não vem. E também a possibilidade do Ronaldinho Gaúcho também estar vindo, estão fazendo estudo, levantando dinheiro para ver se conseguem fazer a proposta. Não se sabe ainda se o Milan irá aceitá-la, mesmo que o Assis, irmão do Ronaldinho, esteja trabalhando junto com o Palmeiras para trazê-lo ao Parque Antártica. Eu acho que o grande ponto dessa negociação do Ronaldinho não é nem o dinheiro. É assim. O Ronaldo quer vir ou não quer vir? Se ele quiser vir, ele vai vir. Os caras querem jogar, não é essa a questão, Marcelo. Só que é o seguinte, o cara quer jogar. Vim jogar aqui no Brasil é outra pegada do que você jogar o campeonato inglês, concorda? Eu, logo depois... Italiano, desculpa. Logo depois da Copa 2006, quando o Ronaldinho fez uma Copa pífia, assim como grande parte da seleção brasileira, eu me recordo a uma entrevista do Ronaldinho dizendo que o melhor treinador que ele teve foi o Luiz Felipe Scolari. Sim. Que era o que fazia ele jogar melhor, que tirava o melhor rendimento dele. É. Então, se realmente existir esse peso na cabeça dele de ser jogador do Luiz Felipe Scolari, ele vem. Independente da questão financeira, o dinheiro se arruma. Não, mas os valores acabam sendo muito parecidos com o que ele ganharia na Europa, só que viveram no país dele, né? Que é... O salário dele, estão falando que pode chegar a 1 milhão e 400 mil mensal. Seria 400 mil do Palmeiras, mais um milhão dos patrocinadores, parceiros e etc. A informação... Seria toda uma questão de marketing em cima, assim como foi feito com o Robinho no Santos, que foi fraca, mas a melhor de todas realmente foi a do Ronaldo no Corinthians, que trouxe lucro, trouxe dinheiro para o clube. É válido, sempre é válido. Sempre é válido ter um cara forte, com um nome forte, com um futebol muito forte, que nem Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos e tantos outros, entendeu? A informação que eu tive acesso foi de que a empresa de telefonia Atim bancaria 60% dessa transação e usaria o Ronaldo como garoto de propaganda, o gaúcho. E o outro grande investidor seria um dos homens fortes da Sadia, que é o Osório Furlan, que já ajudou com uma quantia bem considerável na transação do Valdívia. Então, é interessante. Você vê, estão trabalhando. Se ele vai vir, eu acho que vai depender muito mais da Atim, do Milan do que outra coisa. Eu espero que venha, sinceramente. Eu, sinceramente, acho que não depende nem do Milan. Depende do Ronaldo. Ah, não. Mas envolve uma questão financeira pelo que o... Não, tudo bem, mas ele pode chegar e falar, não, eu quero ir, eu não quero ficar. Certo. Aqui eu não estou bem, não vou jogar bem, alguma coisa nesse sentido. E isso permitiria a vinda dele com mais facilidade. Se vai ser bom ou não para o Palmeiras, é outra história. Sim. Porque não podemos esquecer que todos os contratos de patrocínio do Palmeiras foram firmados agora. Sim. É difícil você agora, pela presença do Ronaldo Gaúcho, você querer valorizar, acrescer algum tipo de valor nesses patrocínios. Eu acho que é isso que está sendo conversado com os próprios patrocinadores. Que hoje você tem a Unimed, você tem a Fiat e você tem a Tim que está em fase final de... Banife e Parmalat, não se esqueça. Sim, Parmalat para a manga, né? Então... É, mas não está na manga, né? Só está no casaco do Filipão e o Banife também só está no casaco do Filipão. Então, quer dizer, é meio complicado você... Você poder afirmar alguma coisa com relação a esse jogador. Não tem nome. Qual dos clássicos que tivemos essa semana valeu mais a pena ser visto? Ah, eu acho que Palmeiras e Corinthians, viu? Foi o jogo mais quente da rodada. Mais quente? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Wesley Carneiro, lá da Parada Inglesa, aqui em São Paulo. Assisto sempre. Um grande abraço. Um abraço, Wesley. Obrigado por assistir. O Danilo de Minas. O Bruno volta para o Flamengo, já que não tem provas o suficiente para condená-lo? Bom, pelo que eu li, o Bruno está com o contrato rescindido. Foi demitido por justa causa. Até houve cobrança por parte do advogado dele dos salários atrasados, que o Flamengo deve. Condenado não, mas ele continua preso. Já foram mais de 20 habeas corpus. Não, ele foi indiciado pelo crime. Então, quer dizer, ele vai a julgamento. Vai a julgamento. Já foram mais de 20 habeas corpus em todas as instâncias possíveis que existem na nossa justiça. Nenhuma deu favorável a ele, né? Então, ele continua preso. Mesmo preso, eu não sei o que acontece. Por exemplo, o processo que ocorre em Minas Gerais, se ele poderia sair do Estado ou não. Então, você não pode sair do Estado, fica complicado. Não, é uma situação complicada. E essa questão de não ter provas, não existem provas cabais, mas existem provas circunstanciais e muitas. Entendi. É, a questão é, não sejamos hipócritas de achar que nada aconteceu, realmente alguma coisa aconteceu. A polícia tem que ser apurada. Mas eu sou de uma opinião, Marcelo, não sei se você concorda comigo. Vamos condená-lo no julgamento. Não vamos condená-lo antes. Eu acredito que ele seja inocente até que provem ao contrário. O Flamengo, na minha opinião, fez besteira de ter recebido o contrato por justa causa. Porque caso ele não seja indiciado... Não, indiciado ele já foi. Desculpa, condenado. Vai sofrer outra ação trabalhista pesada e vai perder uma grana pesada por quê? Por incompetência do departamento jurídico de achar que pode demitir qualquer pessoa por justa causa. Existem um milhão de fatores, entendeu? Poderia ter demitido simplesmente, rescindido o contrato, pagado seus direitos, acabar com os vínculos e ponto. Mas, assim, alguma coisa aconteceu nesse caso? Lógico, senão a polícia não estava correndo atrás de tantas provas. Mas vão esperar ele ser condenado para ir realmente o condená-lo de verdade. Olha, Danilo, eu acho que independente da questão dele ser absolvido ou condenado, ele não tem mais uma coisa muito séria perante a sociedade e perante até ao cenário esportivo. Ele não tem mais credibilidade. E, para mim, a carreira dele num clube grande acabou. Então, Arçal, mas se você parar para pensar, na minha opinião, a questão da mídia já tê-lo condenado, da opinião pública já tê-lo condenado, um cara que realmente, eu sou favorável que comprove que realmente ele é culpado e o julgue lá no tribunal, das formas legais. Ele deve ser julgado por tribunal do júri, quer dizer, é um júri formado por pessoas normais, pode ser você, pode ser eu. Sim. Então, quer dizer, a partir do momento que a mídia já planta a ideia de uma pré-condenação, esse, vamos dizer, esse jurado, ainda que de maneira inconsciente, ele já tem toda essa leitura de culpa por parte do Bruno. É isso que eu fico com relação a qualquer caso, qualquer caso de justiça que principalmente a mídia se interesse demais. Porque eu fico pensando, e se realmente a mulher sumiu e não mataram? Ninguém foi morto e os patos que são, querendo ou não, ignorantes, porque chegaram ao ponto de até cogitar de fazer isso, eu realmente não consegui comprovar que ele seria culpado. Certa vez, durante o meu curso de Direito, houve um grande promotor da cidade de São Paulo me fazendo uma pergunta. Promotor? É meio assim, é? E a pergunta que ele me fez foi a seguinte, você alguma vez já foi indiciado por algum crime? Você falou que não. De pronto, que não, ele falou, então não acredite em inocência presumida. É, não entendi. Assim, você não vai ser suspeito, não vai ser indiciado por um crime se você não tiver ligação nenhuma com aquele crime. É muito difícil de acontecer. Mas tudo bem, então por que que então? Então não precisa de júri. Senta lá os dois... Não, não, palavras dele não são minhas, foi só para ilustrar. Não, eu sei, mas você concorda que é uma coisa incoerente? Nós podemos fazer um programa policial, igual o José Luiz da Atena, mas não é o caso hoje. Não, já tem programa policial na casa. Não vamos... O Felipe 18, vai Corinthians, é isso aí. E também manda 100 nomes, por favor, escreva. Falta colocar uma mulher nessa porra de programa. Eu concordo com você. Concordo, concordo. Principalmente desnuda. Nós vamos pedir emprestada a namorada do nosso amigo. Mas daí não pode colocar ela desnuda, senão ele bate na gente. Não, desnuda não, apenas mostrando os contornos. Na sombra, só na sombra. Na sombra pode? Na sombra pode? Bom, vamos ver se um dia vem alguma mulher aí, a última que veio, não ficou com medo da gente. Né? Agora, notícias, notícias, o Palmeiras amanhã apresenta, apresenta não, amanhã faz exames médicos, o volante canhoto do Havaí, Rivaldo, e já deve começar a treinar amanhã mesmo. E outro que está muito próximo é o zagueiro do Flamengo, o... é Rodrigo? Agora esqueci o nome dele. Do Flamengo? Está jogando ou não? Fabrício, Fabrício. Fabrício, ó, tá. Que também é canhoto e é um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo. Interessante. Pelo São Paulo, pelo jeito a situação do Hernanes já está fechada com a Lásio, né? Deixa eu ver se temos os valores aqui, ou não foi divulgado os valores. Estava em torno de 14 milhões de euros, né? Perdeu dinheiro o São Paulo, hein? Por quê? Quase 10 milhões por dois anos. É, mas o que eu estava... Um ano e meio. Estava lendo, o Hernanes também não estava muito... O negócio está falando lá da Ucrânia, né? Quando fizeram a proposta. Isso, eram 23 milhões, não é isso? Então, eu não acho que ele perdeu tanto. Não ia ser tanto. O Inter, né? O Rocha está aqui falando que tem ações antipressão para o grande duelo. Deve estar preocupado, né? Não, o clima está muito mais tranquilo para o lado do Inter do que para o lado do São Paulo. Sim, isso, com certeza. A grande questão é que realmente o São Paulo, no Morumbi, em qualquer situação, em jogo de Libertadores, que a torcida realmente vai ao jogo, não fica pipocando que nem faz no Campeonato Brasileiro, é um time muito difícil de ser batido. Mas também o Internacional tem um elenco muito qualificado. Será que o Inter terá o Celso Rocha como técnico campeão da Libertadores? Seria engraçado, né? Porque ele é um cara que... Eu vou ser bem sincero. Eu não acho o Rocha um péssimo treinador, que nem o pessoal fala. Porque ele sempre chega e faz bons trabalhos. O trabalho que ele fez com o Grêmio no ano passado? Ou retrasado? Retrasado. No ano retrasado pelo Grêmio, ano passado onde estava a Rote. Não, foi ano passado. Ano passado, é. Entendeu? Porque ele caiu... Na verdade foi de 2008 para 2009, ele caiu no Grenal do ano passado, em que o Grêmio nem chegou na final. Exatamente, fez um bom trabalho. Não chegou porque não tinha o elenco qualificado para tal. Não, mas o Grêmio brigou pelo Campeonato Brasileiro de 2008, né? Sim, isso sim. Que o Palmeiras habiticou e deixaram o São Paulo ganhar. O Palmeiras já habiticou de dois Campeonatos Brasileiros nos últimos dois anos, hein? Já abriu mão. Vocês estão presenteando o povo. O que vocês querem? Vocês querem o mundo? Bom, aqui as outras... O que foi, hein? E aí, beleza? Não, falta cinco minutos ainda aqui pelo relógio, pelo Big Bang aqui do estúdio. Quarenta e cinco agora, você esqueceu, né? Mais cinquenta. Do resto aqui, eu acho que é isso. Amanhã, em Vitória e Santos, lá no Barradão, na Grande Salvador. Quinta-feira, no mesmo horário depois da novela. Inter e São Paulo. São Paulo e Inter no Morumbi. E semana que vem já teremos um campeão da Copa do Brasil e a final da Libertadores definida. Ainda teremos jogos da seleção na terça-feira, logo depois do bola em jogo. Não aqui na Just, mas depois do bola em jogo, que nove horas é o jogo. E eu acho que ficamos assim, Marcelo. E, só para não deixar de falar do time com a maior torcida do Brasil, o Flamengo hoje apresentou a promessa, Leandro Amaral. Esse aí vai e volta e vai e volta. Então tá bom, pessoal. Para a Renatinha não ficar mais acabada do que ela já está. E prometendo que um dia colocaremos outra mulher aqui, né? Para o misterioso senhor nome. Tchau, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, pessoal.